Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu agora há pouco representantes da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. Do Palácio do Planalto, o repórter Ney Pereira, ao vivo, tem as informações para a gente sobre esse encontro. Olá, Ney. Olá, Zé Luiz. Participaram desse encontro aqui no Palácio do Planalto representantes da indústria calçadista do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, Abicalçados, Heitor Klein, disse que o grupo veio trazer o apoio da instituição e do setor calçadista às medidas econômicas adotadas pelo governo federal e também oferecer a contribuição do setor para desenvolver a indústria e criar novos empregos. Segundo ele, o setor calçadista responde com mais facilidade à crise econômica pela qual o país passa e está entre os três que registraram aumento de emprego em 2016. O Brasil é o quarto maior produtor de calçados do mundo, exporta para mais de 150 países e gera em torno de 300 mil empregos. Klein disse que a indústria calçadista é favorável à reforma da Previdência, por entender que não existe outra opção e que é indispensável para a retomada do equilíbrio fiscal do país e também para que possa oferecer um futuro de desenvolvimento para as novas gerações. O presidente da Abicalçados também defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Eu volto com você, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Ney Pereira. Bom trabalho para você. E o governo quer atrair investidores para o Brasil e para isso definiu regras que dão mais segurança ao empresário. Foi o que disse o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos Moreira Franco durante um seminário em Brasília. Como atrair investimentos e eliminar entraves para as novas concessões? O assunto foi discutido durante o seminário realizado pela Confederação Nacional da Indústria em parceria com o jornal Valor Econômico. O secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimento Moreira Franco apresentou aos empresários o Projeto Crescer, anunciado pelo governo em setembro e que estabelece novas regras para tornar o processo de concessões mais transparente e eficiente. Entre as medidas do Projeto Crescer está a fixação de cláusulas de desempenho nos contratos, estabelecendo a qualidade do serviço como meta central. O fortalecimento das agências reguladoras, a publicação de editais em português e inglês para facilitar a participação de investidores estrangeiros, a obrigatoriedade do licenciamento ambiental prévio e mudanças na forma de contratação do financiamento de longo prazo. Com as novas regras, o governo anunciou a concessão ou venda de cerca de 30 projetos nas áreas de energia, saneamento, aeroportos, rodovias, ferrovias, portos e mineração. A previsão é que os leilões comecem no início de 2017. O governo federal vai destinar 30 bilhões de reais do fundo de investimentos do FGTS e de recursos do BNDES para financiar os projetos. Bancos públicos e privados também vão participar do financiamento. Nós precisamos restabelecer no país a previsibilidade, porque a previsibilidade é um elemento fundamental para a tomada de decisão de investir. Ninguém investe sem que haja este ambiente, que haja certeza, que haja convicção de que as coisas ocorrerão de uma determinada forma e essa forma tem que ter uma projeção maior. Quando se trata de infraestrutura, essa projeção é 30 anos. No mesmo evento, Moreira Franco disse que o governo federal vai anunciar nesta semana a renovação de contratos de concessão de dois portos. Segundo ele, esses são os primeiros contratos do Programa de Parcerias de Investimentos. O secretário executivo do PPI falou também que o cronograma para o lançamento dos editais de concessão dos aeroportos de Florianópolis, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre está mantido. Esses editais serão lançados até o fim deste ano. Os advogados que passarem pelo Ministério do Trabalho vão contar com uma sala criada especialmente para eles, com a infraestrutura necessária para o adequado exercício da profissão. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, assinou nesta terça-feira a portaria que reafirma as garantias fundamentais para o exercício da advocacia no âmbito do Ministério e nas superintendências do trabalho de todo o país. A portaria foi criada para assegurar o amplo direito de defesa do cidadão. As prerrogativas do advogado representam as prerrogativas da própria sociedade que o advogado defende. Nós pretendemos, através desta portaria, oferecer ao advogado condições plenas de ele exercer as suas atividades no âmbito do Ministério do Trabalho. Ronaldo Nogueira afirmou ainda que será instalada uma sala para uso dos advogados no prédio sede do Ministério. Nós haveremos de publicar a portaria ainda nesta semana e em 30 dias nós estaremos colocando no âmbito do Ministério do Trabalho, da sede, uma sala da advogacia, para que ali o advogado tenha toda a estrutura necessária para ele exercer as suas prerrogativas, as suas atividades. Eu vejo neste gesto do ministro Ronaldo um gesto de apreço à própria cidadania, porque é a cidadania representada pela advocacia. E, portanto, o gesto de nós termos a assinatura desta portaria no pleno do Conselho Federal, no dia de uma sessão do Conselho Federal da UAB, é exatamente esta visão que nos passou, ou seja, de respeito à profissão dos advogados. O presidente Michel Temer anunciou aumento de 40% no orçamento do Ministério da Cultura. Foi ontem, durante a entrega da Ordem do Mérito Cultural, a artistas e instituições que contribuíram com o desenvolvimento da cultura brasileira. Os 100 anos do samba foram celebrados nesta edição da Ordem do Mérito Cultural. A grande homenageada da noite foi Dona Ivone Lara. O samba que mexe o corpo da gente E o vento vadio embalando a flor O Palácio do Planalto foi palco de clássicos do samba. 30 personalidades e instituições também receberam a comenda. E viva o samba! Vamos cantando Esta melodia Para o Brasil Feliz! O ministro da Cultura, Marcelo Calero, disse que a escolha do samba como tema da edição é o reconhecimento de um traço fundamental brasileiro. Não podemos pensar o samba de outra forma que não como parte da história de liberdade, de emancipação e de autonomia do povo brasileiro. Como bem nos lembra Dona Ivone Lara, negro é a raiz da liberdade. E o presidente Michel Temer anunciou um aumento de mais de 40% para o orçamento da cultura em 2017. Aumentamos em mais de 40% o orçamento destinado ao Ministério da Cultura em 2017. Esse Marcelo Calero tem uma força que foi a todos os setores do governo e obteve, viu, Fafá de Belém? Obteve exatamente essas verbas extraordinárias no momento de arrocho, no momento de aperto. E o Ministério da Integração Nacional liberou hoje 1 milhão e 200 mil reais para obras de recuperação das quedas do Iguaçu no Paraná. Os recursos serão destinados para custeio das obras, de reconstrução de áreas destruídas por desastres e para a construção de sete pontes. O prazo para a conclusão das obras é de um ano. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.